Olá, meu nome é Gonçalo Galvão, eu sou o João Rocha, bem-vindos novamente aqui ao canal Sound & Vision, hoje aqui com mais sugestões de discos, por acaso hoje o meu não é nem é um disco, mas é parecido, mas é parecido. Também é, ou tem esse formato, mas também é o mesmo formato. João, o que é que hoje nos está? E é todo português também. Hoje voltamos a trazer sugestões portuguesas. Ora, eu trago aqui este belíssimo disco, só a capa diz pouco, é um disco dos You Can't Win, Charlie Brown, portanto é o terceiro álbum dos You Can't Win, Charlie Brown, já é de 2016, chama-se Marrow. E por acaso não foi combinado, mas há ligação. Há ligação, exatamente, e não foi combinado. E porquê que eu trago este disco já de 2016, que até chegou ao número 1 do top, portanto até terá chegado a muita gente, teve alguns singles que passaram na rádio. Acho que as pessoas já se esqueceram do disco. E eu acho que o disco merece mais atenção do que tem tido. E para quem só ouviu os singles e não investigou mesmo o disco, bem, o meu apelo é que investiguem, porque é o disco da maioridade desta banda. Era uma banda que, portanto, já existia há alguns anos e tinha um perfil um pouco mais acústico. Até eram comparados às vezes com o The Vendor Burn Art, com os Grizzly Bear, mas também uma versão mais acústica dos Grizzly Bear. Portanto, em dia já são mais. Exatamente. E a banda cresceu bastante neste álbum. É também o primeiro álbum deles por uma major, pela Sommie Music, e acho que entraram muito bem nesta grande editora com este disco. Portanto, é um disco que tem muito mais guitarra elétrica, mais sintetizador, tem um som muito mais expandido do que propriamente os discos anteriores, mas continua a ter as melodias bastante complexas e bonitas e variadas e com muita classe e bom gosto, que já demonstrávamos nos discos anteriores. Portanto, a banda mantém essa... Portanto, é uma banda daquelas bandas que, até que quando se ouve ao vivo, se apercebe é uma banda de qualidade, ou seja, é uma banda que devem ser há muito, em que os músicos são bons e tudo aquilo funciona com muita qualidade. Há pessoas que até ouvem o Zui Cantor e o Charlie Brown, e isto desde o início da banda, e que dizem que parece uma banda estrangeira. Nós hoje em dia já temos tantas bandas portuguesas boas, que já este conceito que as bandas portuguesas boas parecem estrangeiras já se perdeu um bocado, felizmente, porque nós também fazemos grande música. e, de facto, este é um dos grandes exemplos, esta banda composta por Afonso Cabral, Salvador Menezes, Tomás Sousa, David Santos, João Gil e Luís Costa. David Santos, que toda a gente conhece um pouco mais como Nois Ave, portanto é elemento desta banda. E já vamos falar do Alucino, não é? É verdade. E, especialmente, para eu ouvir, ver se é o You Can't Train to Train to Prompt, tivemos o... Nós tivemos de ver, exatamente, em parêntes de cora, um concerto assim a abrir o palco naquele dia, mas com muita qualidade, um concerto sólido, uma banda já com rodagem e com muito talento. Claro. Então, pronto, eu destaco aqui algumas das músicas que até passaram na rádio como singles e outras que não passaram, são as tais que é preciso vir descobrir, como o Above the Wall, uma música bastante assente, o que é estranho para aquilo que os Weekend Twins já lembram que faziam antes. Portanto, é a música que abre o disco e mostra logo que este disco vai ser diferente. E, para mim, a grande música do disco, que é o Pro, Procrastinator, que é uma música fantástica, com um crescendo épico, eu acho esta música absolutamente... acho que é um ponto alto da carreira dos You Can't Train to Charlie Brown até agora. Depois temos também o If I Know You, Like You Know I Do, que a mim me faz lembrar os El Cid Sound System, curiosamente. Tem uma batida e uma maneira de tentar puxar as pessoas para a pista de dança, que vê-se que eles andaram a ouvir El Cid Sound System com certeza e que se influenciaram um pouco. É tipo um El Cid Sound System, uma Tuga, digamos assim. E depois tem um Join By The Head, que é uma música também muito extrovertida e dinâmica. E depois o Free The Love Blonde, que é uma música muito interessante porque há aqui introdução de cordas nesta música e que funciona de uma forma fantástica. Isto é só mesmo uma banda com muito bom gosto e talento, é que consegue utilizar as cordas não por ter cordas e para parecer que já conseguimos ter isto no nosso disco, mas encaixa perfeitamente e depois não se abusa, não há mais nenhuma música que tenha cordas. É só esta pessoa, esta é que sequer há precisada de ter cordas. É uma música lindíssima. E depois o álbum termina de uma forma fantástica, que é com um Bones, também é uma música com um crescendo ético, onde há muito Grizzly Bear à solta, mais uma vez. Mas já os Grizzly Bear, não os acústicos, mas os Grizzly Bear elétricos, os atuais Grizzly Bear. E, portanto, uma música, para quem gosta destas referências que eu fui dando, acho que vai gostar também bastante deste disco. E depois a música do Inchorly Brown, fora as referências, vale o possível. É uma grande banda portuguesa, muito talentosa, que acho que tem um grande futuro pela frente. E eles têm muitos outros projetos, espero que não percam este, porque é uma banda que nos vai dar, de certeza, grandes discos para a música portuguesa. E portuguesa e internacional. Sim, aí o grande problema que eles podem ter é, de facto, os projetos paralelos. Exato, porque isso tem dificuldade com o lançamento dos discos desta banda. E com algum sucesso, como o caso do David Santos. Exatamente, provavelmente o mais famoso elemento desta banda. Pode complicar um pouco a reunião. Exato, dedicar-se a tudo. Não é fácil. Pronto, e eu trago, como o João já tinha dito, vou trazer não um álbum, mas um DVD ao vivo do Noise Earth. O tal David Santos. O tal David Santos, exatamente, que faz parte do Inchorly Brown. Foi filmado, então, a 6 de Março de 2014, num teatro, de facto, muito bonito. Para quem tem a oportunidade depois de ver o DVD, percebe, de facto, isso. No teatro de Hugo Bernardes, em Ponto Lima. E que, por acaso, aparece aqui. É uma das características. Um pop-up fantástico. Uma das características da artwork do Noise Earth. O Noise Earth tem muito cuidado com esta questão da imagem. São sempre. E os objetos que ele tenta vender, digamos assim, para além da rodela do disco, ou, neste caso, o DVD, valem a pena, mesmo quase sem rodela em DVD. Isto é lindíssimo. Uma ideia fantástica. E aqui, de facto, este teatro está aqui representado, quer do interior, quer do exterior. De facto, é muito interessante. E como o João estava a dizer, todo o baixo do outro... Pessoal percebeu o exterior. Fantástico. Do Noise Earth são sempre muito bons, já nos discos. E muito imaginativos. São muito, sempre muito interessantes. Então, este DVD, o Everything Should Be Perfect, foi um pouco para comemorar o décimo aniversário do primeiro concerto ao vivo do Noise Earth. Que se poderia achar até um pouco pretencioso, digamos assim, que é mais fácil. Hoje em dia, tudo também é muito pretencioso. As pessoas que querem fazer, lançam uma edição especial após um álbum, é pretencioso, porque as edições já só podem sair daqui a 20 ou 30 anos. Lançam algum duplo, é pretencioso. É, pronto. Tudo é pretencioso. Mas eu não acho nada disto. Até porque o DVD é, de facto, muito, muito bom. E, na realidade, depois o que o David, nós, acaba por querer passar com este DVD, nem é tanto comemorar esse décimo aniversário, e ele fez questão de dizer isso em algumas entrevistas, da razão do porquê do lançamento deste DVD. E que era um pouco trazer até a casa das pessoas um pouco da energia que se vive ao vivo e aproximar, ele disse isso várias vezes, aproximar o artista às pessoas. Não é que ele não seja até já muito próximo nos seus concertos e não seja já intimista, mas ele procurava com isto que as pessoas estivessem um pouco quase ao lado dele e ver todo aquele trabalho que ele faz, que é, de facto, fantástico. E o João já disse aqui, num vídeo anterior, é talvez a pessoa em Portugal mais coordenada. Porque ele conseguir fazer aquilo tudo é muito bom. E foi isso que ele quis trazer para que algum de nós, é estarmos ali quase sentados ao lado dele e acompanhar todo aquele trabalho que ele faz ao vivo, com aquela quantidade enorme de instrumentos, e ao mesmo tempo trazer aquela paixão que ele tem pela música e aquelas emoções que ele mete num concerto ao vivo. Porque quem já teve a oportunidade de o ver sabe que, de facto, o Noiser transmite em toda aquela construção que ele vai fazendo e em toda a paixão. Mas depois não é só show-off, quer dizer, não é só essa parte da coordenação. É um grande competidor. Tem grandes músicas. É verdade. É verdade. E grandes músicas, grandes álbuns, não é? Músicas a luz. Exatamente. São todos os grandes álbuns. E ao vivo, de facto, é uma experiência, não só para essa construção, como nós dizemos, mas mesmo ao vivo, as próprias músicas funcionam extremamente bem. Não, e o primeiro é que ele até tenta nos explicar o trabalho que as músicas implicaram, ele explica-me muito o que é que esteve por trás da criação das músicas. Portanto, é um artista que não fica ali só fechado no seu mundinho a criar aquela orquestra minimal. Não, ele depois partilha connosco o que é que esteve por trás de cada uma das suas músicas. Portanto, este DVD está extremamente bem filmado e muito bem produzido. Vê-se que também houve todo esse cuidado de fazer e fazer bem, não é? Só chegar e filmar e trazer para as pessoas. Usou, de facto, esse cuidado de trazer a emoção da música do Noiser para quem aqui está ao lado e essa proximidade ainda maior das pessoas ao artista e cumpre exatamente com essa ideia que o Noiser quis vendermos. Porque quem tem a oportunidade de ver este DVD percebe exatamente e fica envolvido em todo aquele processo do concerto do Noiser. E pronto, ele com isto, de facto, consegue mostrar-nos todos os ambientes que vivemos nesse concerto, na altura do AVO, portanto, o seu penúltimo álbum e que é um belíssimo, belíssimo álbum. Portanto, eu já falei aqui no vídeo anterior, portanto, do último e o anterior. Para além também ter uma artwork muito, muito boa, diz que é um belíssimo, belíssimo disco que a estatura foi muito boa. Portanto, e este DVD tem, então, nove canções, onde ele utilizou 24 instrumentos e que tem, depois, então, um extra final com um filme de como é que se constrói todo o concerto, ou antes do concerto, também bastante interessante. Portanto, também a preocupação do Noiser vai mostrar tudo o que é um dia de concerto do Noiser. Portanto, aqui, com a parte musical, tudo o que acontece no concerto e depois mostra-nos no extra o que é que está... O que é que indicou a preparação do concerto. Exatamente. O Rato Noiser, assim, desta forma, mostra-nos o porquê de ser, neste momento, um dos principais músicos e compositores da senda nacional e uma pessoa de referência que, apesar de, talvez seja mais ou menos da nossa idade, acho que já tem, já deve ter 12 ou 13 anos de carreira e, de facto, é um... E que nos dê o triplo disso, porque nós o merecemos e ele, se quiser, nos concedeu. E que recomendamos vivamente, portanto, quer os álbuns, quer, então, hoje, este DVD, que eu, de facto, gosto muito. Muito bem. E aí ficamos, então, com duas sugestões novamente em português e estão muito bem com eles. E com uma ligação tão grande entre elas. É verdade. Sem combinar. Mais uma vez, está um belíssimo vídeo com duas grandes sugestões. Portanto, espero que gostem, que no caso de não conhecerem, espero que procuram e que gostem tanto como nós gostamos destes dois projetos, o que, de facto, valem muito a pena e mostrem toda a força que está acontecendo na música. Muita coisa boa na música portuguesa da Ator. Do nosso lado é isso e voltamos em breve com mais um vídeo. Adeus. Obrigado. 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 Obrigado.